Ator Roberto Lopes morre de AVC Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades O ator Roberto Lopes morreu vítima de um acidente vascular cerebral, um AVC, no final da tarde da quarta-feira, dia 18 Segundo o site na telinha, a morte foi confirmada por Romeu Dandello, que foi um dos grandes amigos dele desde que trabalharam juntos em uma novela na TV Manchete Nascido no Rio de Janeiro, Roberto cresceu em São Paulo, onde começou a trabalhar nas novelas quando entrou em Tilim, primeira produção que ele esteve na TV Na TV Globo, o ator fez parte de produções marcantes na história da emissora Roberto Lopes esteve no elenco de O Amor é Nosso, de 1981 Sassaricando, de 1987 Abolição, de 1988 Uga Uga, de 2000 O Clone, de 2002 Senhora do Destino, de 2004 Duas Caras, de 2007 E muitas outras Ainda de acordo com o amigo do ator, ele fumava muito e teve recorrentes complicações no pulmão No teatro, Roberto Lopes atuou em Quem Tem Medo de Virginia Woolf, com direção de Antunes Filho Atuou também em Caixa de Sombras, com direção de Emílio de Biasi Lição de Anatomia, direção Carlos Matos Vargas, direção Flávio Rangel Hamlet, direção Marcos Alvise Freud e o Visitante, com direção de Cláudio Cavalcante As Tias, com direção de Luiz de Lima O Último Machão, direção de Luca de Castro Abajur Lilás, direção de Antônio Pedro O Avarento, direção de João Bettencourt Amigas para Sempre, direção de Rogério Fabiano As Eruditas, direção de Luiz Henrique Otelo, direção de Diogo Vilela e Marcos Alvise E Diálogos do Pênis, direção de Carlos Eduardo Novaes Comunicamos com muito pesar o falecimento do ator Roberto Lopes Amigas Amigas